Podemos concordar que o Slap Battles tem muitas luvas, mas muitas mesmo. Se contarmos uma luva por uma, a gente vai demorar mais de 5 minutos no mínimo para conseguir o resultado. Pois em todo canto do jogo, literalmente, tem uma luva. E, nesse vídeo, vai ser uma coisa bem diferente, que eu fiz há muitos, muitos, muitos meses atrás. Aonde é um vídeo de como pegar todas as luvas do Slap Battles. No caso, as luvas de conquistas, né? As de Gamepad, as de conquistas, é simples assim. Bem, vamos começar essa doideira. E, se vocês tiverem alguma dúvida de alguma luva, é só comentar nos comentários. E, bom vídeo. As primeiras luvas do jogo em ordem, é, o VQ, o Spectator, o Custom, o Tristinto e o Titã. E elas são todas de Game Pass. Ou seja, tem que pagar Robux ou até dinheiro da vida real por mês. Como a Titã, que precisa pagar o VIP. Depois dessas 5 luvas, temos a Mega Rock. Aonde tem que ficar 10 horas na habilidade da luva Diamond. Que, não se preocupa, é uma luva de tapas, beleza? E, é confirmado que essa luva se consegue em CV privados também. Acrobata. Essa luva não consegue no jogo. E sim, no Roblox em si mesmo. No caso, você precisa entrar no grupo do Slap Battles no Roblox e seguir o criador do jogo, que é o Tensel. Agora, vamos para a luva Pleige. Que é bem simples. É só ser infectado pela própria luva chamada Pleige. Ou também, explicando melhor. É uma pessoa com a luva e ela te dá a tapa e pronto. Você consegue a luva. É simplesmente assim. E bem, gente. A próxima luva é a Halo Jack. Que vai ser a primeira luva aqui. Que é de um evento especial do Slap Battles. Que é o evento de Halloween, né? Halo Jack. No caso, para pegar ela, precisa primeiramente ficar no evento de Halloween. Que ocorre no mês de outubro. O mês 8, beleza? E bem. Nesse evento, a cada 10 minutos, terá uma chance de 10% de aparecer uma lápide na árvore da ilha do Cubo da Morte. Para quem não sabe, Cubo da Morte é onde tem as correntes para ir para a ilha da Slap. E, para pegar, precisa de 10 kills com a luva que o Streak custa 5 mil tapas. E depois disso, caso a lápide apareça na árvore, clica ela o máximo rápido possível. Porque vai ter muitas pessoas no evento de Halloween que vai querer. Eu tenho certeza disso. Agora, vamos para uma luva meio esquecida no jogo, né? É a luva redigido. Ou também é outra coisa que você pode chamar. Primeiramente, é preciso de 5 mil tapas para conseguir ela. E, após disso, uma pessoa com a própria luva, né? A redigido, precisa usar a habilidade em você para lhe levar a uma dimensão que tem 10 portas. Uma delas irá lhe levar para o mundo normal e tu conseguirá a luva. Com uma chance de 1 a 10 de acertar uma delas. É simples assim. Você vai na habilidade lá do cara que está com a luva redigido. Um amigo seu, uma pessoa mesmo. Entra lá, aí você pode ter a sorte, né, mano? De ir na porta certa e conseguir a luva. Simples assim. Agora, vamos para uma luva mais clássica do jogo. Que é a Buzz. Bem, é muito simples. Muito simples mesmo. É só você usar a habilidade da Space, que é uma luva que custa 1.500 tapas. E, com isso, você tem que ser atingido por um ônibus da própria luva chamada Buzz. E, quando você ser atingido, você usa a habilidade da Space ao mesmo tempo. Na teoria, você vai ser arremessado e vai voar até o além. E é assim que você vai pegar a luva. Mitten. Bem, agora vamos para uma outra luva de evento. No caso, ela é do evento de Natal, que acontece no mês de Dezembro, o último mês do ano. Bem, no evento de Natal, é preciso que alguém com a luva Mitten, a própria luva, para lhe ajudar. No caso, um amigo, uma pessoa. E você só consegue essa luva no evento de Natal. Só avisando. Com isso, a pessoa precisa usar a habilidade. E você terá que ficar pegando os presentes da habilidade dela. Para quem não sabe, a habilidade da Mitten, ela solta um presente onde pode vir uma coisa ruim e uma coisa boa. E, quando você pegar esse presente, tem uma chance de 1% de você pegar a própria luva chamada Mitten. E, só para saber, isso consegue em server privados. Beleza? É confirmado. Agora vamos para a luva Paze. A cada 10 minutos, tem uma chance de 5% de aparecer uma OBI preta e branca na Ilha do Meio. Quando você pegar essa OBI, ganhará a Bad. Mas, você não vai conseguir isso em server privados, ok? Só avisando. Warp. A Warp precisa usar a habilidade da sua Warp para uma pessoa que está caindo no Void antes de sua morte. É simples assim. Agora, a próxima luva vai ser a Bomb. Primeiramente, você vai ter que se jogar no Void. E, você vai ter que usar a habilidade da luva passada, a Warp. Pelo menos, 1 segundo antes de morrer no Void, ok? Bubble. Precisa dar a Bad de 250. E a Harbing of Death. Para conseguir a Bad de 250, você precisa pegar 250 kills com a luva Killstreak. Já a outra Bad precisa de 10 kills com a luva Reaper. Agora vamos para a luva Jet. A cada 10 minutos, tem uma chance de 10% de aparecer uma OBI amarela e laranja na Ilha do Meio. Quando você pegar essa OBI, ganhará a Bad. E, lembrando, não conseguem em servidores privados, ok? Chard. Precisa congelar 5 vezes uma pessoa com a luva Overkill com a luva Snow. Quando a Overkill estiver congelada, estará sem fogo e preta. E voltará depois de alguns segundos. Potato. Use a habilidade da luva Revesse quando ser atingido por uma bolha. Dá a habilidade da luva Bubble. Colt. Morre pela sua própria habilidade usando a luva Potato. Ou também, explicando melhor, você tem que tomar um tapa de alguma pessoa que está com a habilidade da Potato, que é a Batata Quente. E você precisa morrer pra isso. Agora vamos para uma luva mais difícil, que é a Bob. E uma chance de 1 a 7500, ou esse número aqui, em usar a habilidade da luva Replica até conseguir spawnar um Bob. Assim conseguirá a Bad. No server VIP, você terá que ter uma pessoa no server contigo, para que a habilidade da Replica funcione. E bem, pra quem não entendeu ainda, você vai usar a habilidade da Replica. E vai ter a chance de 1 a 7500 de spawnar um Bob que você vai conseguir a luva. Sério, não é tão simples assim não. Buds. Você precisa dar tapa em 3 pessoas diferentes na habilidade da luva Golden. Moon. Vem seu torneio de tapas. Júpiter. Sobrevive a um tapa da luva Golden Hand. Spy. Consiga 10 kills no Slap Royale e ganhe o jogo. Detonator. Consiga 15 kills no Slap Royale e ganhe o jogo. Rage. Primeiramente, equipe a luva Default, a luva do início do jogo. Com isso, mate uma pessoa com 50 kills com a luva Kill Strike. Caso for um amigo seu, vai ser ótimo. É só ele farmar em você mesmo, em um servidor privado, e você mata ele após isso. Trap. Consiga 1000 tijolos com a luva Brick. É recomendado se esconder em lugares discretos, em estar em server vazios que sejam públicos. E, avisando já diretamente, que não dá pra conseguir em servers privados. Orbit. Ao ser perseguido pelo Bob na habilidade da luva dele, você mata ele através com o Cubo da Morte. Híbride. Com a habilidade da Rage, usa ela e dá tapa nas pessoas. Assim, fica um minuto com a barra de raiva acima de 10%, no mínimo. Slap. Na ilha da Slap, aparecerá raramente uma lua dourada na ave, chamada Golden Slap. Quando aparecer, pegue ela que você consegue a luva. Só pra saber é confirmado que conseguem serviços privados. Slap Royale. Desarme. Pegue 20 kills com a luva RIP. Simples assim. Dominense. Vença uma partida de Slap Royale. Não precisa pegar um número de kills específico. Link. Tem a luva Erro, que custa 20 mil tapas. Shine. No Slap Royale, tem uma fazenda. Lá você descerá umas escadas e chegará num local onde tem um código. Em cada partida, o código vai ser diferente. Se tu acertar o código, tu chegará numa assada com vários itens e tu pegará a badge. Agora vamos para uma outra luva de Halloween. A Hater Blones. No evento de Halloween, pegue mil doces. Só pra saber, não conseguem serviços privados. Os doces, eles spawnam no meio do mapa. E recomendo vocês pegarem a luva Dream, ou alguma luva que deixe vocês rápido pra conseguir os doces bem rápido. Charge. Ganhe uma partida no Slap Royale com 5 kills. Tycoon. Fique 10 minutos sem morrer no prato voador. E, não consegue em serviços privados. No mínimo tem que ter 10 ou 7 pessoas no server. Ok? Confuse. Primeiramente, use a luva Spin. Após isso, seja atingido por um Reaper. Nos 5 segundos da habilidade da Reaper, aperta no botão de destruir a Tycoon. E após isso, seja atingido por um ônibus. Da luva Bus. Glitch. Igual a orb da Jet. Mas precisa bater a orb com a Errol. Que ela fica com o efeito de Glitch. Com isso é só você pegar ela. Snowball. Novamente, uma luva de Natal. É a mesma coisa que a Mitten. Mas a diferença é que é a mais rara. Sendo 0,5% de chance ao você pegar algum presente da luva Mitten. Que você pode conseguir ela. Elude. Na ira da Moai e da Slap. Pode aparecer a cada 10 minutos com uma chance de 20% um código para você colocar. Com isso, ele muda através de quantas pessoas tem no server. Por exemplo. Tem duas pessoas no server. O código será 0,001. Quando tiver três pessoas, vai ser 0,005. Apenas um exemplo isso, tá? Quando você acertar o código, você será teleportado para um labirinto. Nesse labirinto, você tem 10 minutos para achar 4 objetos brilhantes que fazem um barulho que possa te ajudar a encontrar. Ao encontrar todos eles, você será teleportado num lugar com a luva. RNG. Use a Luva Dice. Após isso, tente dar um tapa com o Cente Poder. Mas como assim? Bem, a Luva Dice, ela funciona assim. A cada tapa que você dá, você vai dar um tapa com um poder, um poder entre aspas, né? Um poder diferente. Ou seja, você vai dar um tapa, uma pessoa vai dar 40 de poder, por exemplo. E na outra pessoa, você vai dar 50. Aí, então, você vai ter que dar 100 de poder. No caso, é uma coisa bem rara dizer que isso vai acontecer. Eu não sei qual é a chance. Mas, se você conseguir esse objetivo, você vai conseguir a Luva. Vixe. Fique uma hora dormindo com a Luva ZZZ. Só pra saber, não consegue em serviços privados. MOAI. Use a habilidade da Luva Trap e caia na própria madilha da sua própria luva. OB. Absorve 10 pessoas diferentes com a habilidade da Mega Rock ou da Custom. Fique uma hora invisível com a Luva Ghost. Só pra saber, não consegue em serviços privados. Goof. Seja atingido por uma pessoa com a Luva Confúzio. Após isso, uma outra pessoa de Goof deve bater em você. E você consegue a Bad. Tenha 14 pessoas, ou seja, o SEV inteiro com a Luva Cult. Prama Rang. Mata 5 pessoas diferentes que estão usando a Luva Overkill com a Luva Boomerang. Se você sair do SEV, resetará tudo. KINETIC. Sobreviva a 100 tapas e seja atingido 50 vezes pela habilidade da SPAM. Só avisando, não consegue em serviços privados. BERSEC. Sobreviva a 3 explosões da habilidade da KINETIC no nível máximo. Luva recomendada para esse tipo de coisa. JUPTER. SPARK. Precisa da Luva Speed Run. Com isso, uma pessoa de RIP te dá um tapa. E após isso, uma pessoa com Conveio, ou em português esteira, também te dá um tapa. Depois, corre uma pessoa que está com Overkill. Ah, e um aviso. Muitas pessoas não conseguem essa Luva por causa que erraram em algum passo. E eu vou explicar esse passo. No caso, o que acontece é que quando você tiver com o efeito da Conveio, ou também a esteira, e a RIP, você tem que correr imediatamente, muito rápido, sem parar, literalmente correr, sem parar, numa pessoa que está com Overkill. E eu, na minha opinião, é bem melhor você organizar já isso, e ir em uma das ilhas do lado da Ilha do Meio. Por causa que da Ilha do Meio, você pode até morrer e pode não dar certo. E bem, o Overkill pode estar no outro lado, o RIP e o Conveio no outro lado, entendeu? E quando você ser golpeado pelos dois, você corre sem parar. Sem parar. Não é indo de trás pra frente, não é indo de costas, é indo de frente com o Overkill mesmo, sem parar. E eu percebi também que se você jogar no Vord e a pessoa de Overkill conseguir te matar enquanto você está caindo no Vord, tipo, sei lá, no início da sua caída no Vord, tem mais chance de você pegar a luva. Buge, ou também chamado de bug. Todos os servidores, ou seja, 14 pessoas, precisam usar a dança clássica do Roblox, ou seja, a barra e dance, que se consegue no chat. Recal, você precisa usar a habilidade da Revesse e dar tapa em outra pessoa com a habilidade da Revesse também. Nesse processo, tem 3% de distância de você teleportar para uma dimensão diferente, onde terá um clone em seu à frente. Lá, ele perguntará várias perguntas. Umas são sobre a sua conta do Roblox, e outras sobre o jogo em si mesmo. Caso erre alguma pergunta, será teleportado para o lobby e terá que fazer tudo de novo. Só pra saber é confirmado que conseguem servidores privados. Quake Você deve carregar totalmente a habilidade da luva Berserk. Com isso, você tem que ser atingido pela habilidade da luva Ua, e após disso, seja acertado pela habilidade em nível máximo da luva Homerun. E tenta ser o máximo rápido possível para não morrer pela sua própria habilidade. Só pra saber isso, não conseguem servidores privados. P-Cycle Na mesma dimensão para conseguir a Recau, quando ser teleportado, atrás de você terá um lobby para você fazer com essa gravidade zero que você tem. No meio do caminho, você terá um tempo para passar o lobby. Quando chegar no final, faz o caminho inteiro já passado e pronto. Só pra saber, conseguem servidores privados. Kraken Equipe a luva Squid, e seja derrubado no void por uma pessoa com a luva Fish. Após isso, se você for teleportado, você terá que matar um boss chamado Kraken. Para conseguir passar isso, precisa desviar de seus tentáculos. E depois, bate nele com a luva. Quando matar ele, você consegue. Só um aviso, se você não conseguir, terá que esperar 5 minutos para ir de novo lá. Se não esperar esse tempo específico, não conseguirá ir para lá novamente. Counter No mesmo lugar para pegar a luva Elude, chamada de Elude Maze, ou também Labirinto da Elude, terá uma alavanca para você ativar ela. Se ativar ela, um monstro chamado Pin vai lhe perseguir. Se você conseguir despistar dele por 3 minutos, uma luva da mesma textura da Counter vai aparecer no meio do mapa. A cada 30 segundos, ela mudará de lugar no Labirinto. Caso consiga encontrar ela, pegue ela e pronto. Você será teleportado para o jogo normal. Hammer Você precisará de uma pessoa com a luva Engineer. Com isso, tem 10% de chance de aparecer uma caixa de ferramentas quando for usar a habilidade da luva. Caso apareça, clica na caixa de ferramentas da habilidade da pessoa e pronto. Só para saber isso, não conseguem em serviços privados. Robby Ou também Robby ou qualquer outra coisa. Se preparar que essa vai ser longa. Você precisará de uma pessoa com Kill Strake, Reaper, God Hand, Bob e Tycoon. Com isso, a pessoa de Kill Strake precisará de 5 kills. Já a pessoa de Reaper, 5 kills também. Depois disso, precisará de alguém com Tycoon para ativar a habilidade. A pessoa com God Hand ficará em cima da escultura da habilidade dela. Com isso, a pessoa de Bob irá usar a habilidade de um God Hand. E lembrando, o God Hand tem que ficar com a habilidade já carregada. Da Time Stop. Além disso, junte todos perto do Bob. Quando o God Hand usar a habilidade, todos serão levados para uma outra dimensão. Menos a pessoa de Bob. Nessa dimensão, é um Boss Find. Onde a pessoa de Tycoon não pode morrer. Por sua habilidade é essencial na luta. Antes de você ficar batendo no Boss igual doido. Pega mil pontos da Tycoon primeiro. Após disso, pode bater nele à vontade. Enfim, você tem 4 vidas nessa luta. E você começará a ganhar vida e perder muita vida também. Então toma muito cuidado nisso. Pois se alguém morrer, pode ser muito ruim para o desenvolvimento da luta. Essa luta no mínimo vai durar uns 50 minutos. Ou até uma hora e mais ainda. No meio da batalha, terá a parte dos mini-bobs. Onde o Strike Reaper terá que entrar em ação. E um aviso, caso você morra e as outras pessoas conseguem derrotar ele, você também vai conseguir ela. No final, caso a pessoa consiga derrotar ela, todos ganham a Bat. Só para saber, consegue ir nessa dimensão da Boss Fight em servidores privados também. Ritmo Dê tapa em 10 pessoas diferentes que estão dançando, entre aspas, na habilidade da Abuji. Só lembrando, essa habilidade tem que ser da sua luva, e não da luva de um amiguinho ou de outra pessoa. Rojo Precisa de uma pessoa com Nightmare, Bob e Reaper. A melhor luva para você equipar para conseguir essa luva é a Speed Run. Com isso, você tem que ser atingido por um Reaper, um Nightmare e um Bob com sua habilidade. E após isso, morre pelo Cubo da Morte com todos esses efeitos. É recomendado que você já esteja no lado do Cubo da Morte. Hitman Mate 10 pessoas com a habilidade da Luva Track. Um aviso Caso você morra nessa parte, resetará toda a sua pontuação. E também, precisa da Bede Evidências Judiciais. E precisa clicar na faca que está no Noob, embaixo dos portais do Lobby. Retro Use a habilidade da Recal na habilidade da Glitch. Com isso, seja atingido por uma pessoa com a Luva Erro. E após isso, será teleportado para um Obby, inspirado aos Obbys antigos do Roblox. Quando você completar todo o Obby e entrar no portal, você conseguirá a Luva. Só para saber, conseguem serviços privados. Isso ajudará muito você. Null Para você pegar a Null, você precisa de 3 pessoas. Uma de Bob, outra de Rob e a outra pessoa já de Default, a primeira luva do jogo. O Bob e o Rob vão ter que spawnar os mobs de suas luvas. E fazer os dois colidirem entre si. Gerando um buraco negro. Com isso, você equipará a Luva Default e ficará perto do buraco negro até que você vai ser absorvido por ele. Quando você ser absorvido, você vai ser, provavelmente, teleportado para uma dimensão chamada Null Zone. Ou Zona da Null ou qualquer outra coisa. Com isso, você vai ter que passar para os desafios, para o labirinto e essas coisas. Quando você passar no final, você conseguirá a Luva. Lurie Capture uma pessoa com Fish, Squid e Kraken com a Luva Lish. Só para saber, conseguem serviços privados. Tinkering Para você pegar Tinkering, você terá que ir na dimensão para pegar a Luva Null. Até você chegar na parte da dimensão onde você vai achar uma porta. Nessa sala onde tem a porta, achará várias celas. Entre essas salas onde tem a cela, será um botão. Alguma pessoa terá que apertar o botão, onde vai abrir uma passagem, onde as outras pessoas já podem atravessar a passagem. E quando a passagem estiver toda aberta, a pessoa que apertou o botão pode atravessar e tem que atravessar bem rápido. Senão, se você não atravessar, a parede pode se esmagar e você morre. E só avisando, terá que ter 3 pessoas no mínimo para pegar essa Luva. Após descer as escadas, cada um terá que pisar em uma das placas. Caso abra a entrada, avance o máximo rápido possível e pronto. Você pega a Luva. Agora vamos para uma outra Luva de Halloween, que é a Necromancer. Para pegar a Necromancer é simples, mas só que bem difícil ao mesmo tempo. Você basicamente tem que pegar 2 mil doces no evento de Halloween. É igual o Heitebronis, que precisa pegar mil doces, mas você precisa pegar 2 mil dessa vez. Só para saber, não consegue em serviços privados, igual a Heitebronis. Ultimate. Mate 10 pessoas diferentes com a habilidade da Luva Pleij. Só para saber, consegue em serviços privados. Druid. Você precisa fazer uma poção com o Archimedes. Quando colocar os seguintes ingredientes, você bebe a poção e será teleportado para um Tower Defense. Onde seu objetivo é impedir os NPCs de avançarem. Caso você consiga impedir eles antes de sua vida acabar, você consegue a Luva. Jester. Para pegar a Luva Jester, você precisa levar um tapa ao usar elude. E de primeiro você tem que ser teleportado para o Cubo da Morte. Se você acabar em outro lugar, não vai funcionar. Só para saber, isso consegue em serviços privados. Skite. É o mesmo processo para conseguir a Luva Druid. A única diferença é que são poções diferentes e também há um lugar diferente. E, caso você consiga, bebe a poção que será teleportada para um outro Tower Defense. Onde é mais difícil que o da Druid. Santa. Para você pegar a Luva Santa, você precisa entrar numa place de Natal que tem todo ano no mês de Dezembro. Mês 12. E lá, você e seu time tem que ganhar 40 partidas. Cada ponto diário é 5 pontos. Ou seja, a cada dia que você entrar naquele evento, você ganha 5 pontos. E é somente 1 ponto que você vai conseguir caso você ganhe contra o time adversário em uma partida. E só para saber, essa Luva se pega no Natal, no mês de Dezembro. Ice Skate. Para você pegar a Ice Skate, você precisa ter uma pessoa de Ice Skate no seu server. A pessoa de Ice Skate tem que te congelar com a habilidade especial dela. Blasfêmia. Tem 1% de chance ao você ser atropelado por um ônibus da Luva Bus de entrar em uma cutscene aonde você pega a Luva. Só para saber, essa Luva consegue em servidores privados. Tem que obter 3 artefatos que estão na dimensão da Recal, Danul e no Labirinto da Elude. Primeiramente, na área da Recal, está em uma ilha flutuante à esquerda do lugar onde você será spawnado na dimensão. Agora, no Labirinto da Elude, está na área do spawn em um caminho específico. E por último, temos na dimensão, Danul. Está no local das celas para pegar a Luva Tinkering. No caso, é uma pelúcia do Hobbit que está em cima de uma mesa. Admin. Você terá que ir para o Hobbit da Retro. E, no final da segunda fase do Hobbit, em vez de ir para a terceira fase, aperta um botão no lado de um Hortidor. Ao clicar no botão, você será teleportado para outro lugar. Aí, você tem que ligar o computador e, em seguida, desligar as câmeras clicando no monitor. Após isso, você deve encontrar um livro específico que está nessas estantes. Lembrando, o livro muda cada vez que você vem aqui. Ao achar o correto, a estante vai se abrir e vai ter uma ventilação. Com isso, tente encontrar uma chave de fenda no meio do mapa para avançar. Caso você ache, abre a ventilação e não esquece de fechar, pelo amor de Deus. Após tudo isso, terá um Hobbit super irritante que você tem tempo para fazer. E só para lembrar, nem eu tenho essa luva de tão chato que esse Hobbit é. Caso você complete o Hobbit, você irá numa sala totalmente vazia. Com isso, fique uma hora nessa sala e até que você consiga a luva. É recomendado que use autoclique para não ser clicado por 20 minutos dentro da sala. Joust Para você pegar a luva da Joust, você basicamente tem que usar a habilidade da luva Parry em um player com a luva Joust, usando a habilidade especial dele. Só lembrando que dá para conseguir em servidores privados. Firework Você precisa pegar um ingrediente específico, chamado de Cake Mix, ou mistura para bolo. Ao pegar o item, seja atingido pela habilidade da luva Oven. Com isso, você consegue um bolo. E é só comer ele que você pega a luva. Só para saber, você consegue isso em servidores privados. E também um alerta. Para você conseguir esse ingrediente, você precisa estar com a luva Alchimes. Ou também Alquimista. Run Escape 10 vezes do labirinto da habilidade da luva Run. E para você ir nesse labirinto, uma pessoa com a luva Run precisa usar a habilidade em você. Até que você é levado para o labirinto e você tem que achar a saída. E você tem que fazer isso 10 vezes. Só para saber, isso consegue em servidores privados. Glovel Você precisa da luva estendida. Com isso, tente o máximo não morrer. Vai até a ilha do castelo e aperte no botão preto. Em que você pega a própria luva. Ah, e não esquece de pegar a missão do cara que fica em um lugar que se entra no lado da stand da Overkill. Enfim, ao pegar a própria luva, volte à ilha do meio sem morrer. Na ilha do meio, eu recomendo cavar 10 vezes em cada X que está na ilha. Ao cavar 10 vezes, vai em outro X até achar um baú. Onde você consegue a luva. Dive Bomb Primeiramente, inicie uma missão com um cara que também pega a luva Glóvel. Com isso, você terá que ir na ilha do castelo. E morrer 5 vezes pelo buraco negro que tem do Rob e o Bob. No caso, você vai ter que se jogar do canhão. E, bem na hora que você chegar na ilha, ser absorvido pelo buraco negro do Bob e do Rob. Onde também você pode ir na dimensão da Null. E só para saber, você consegue isso em servidores privados. Lamp Para abter a luva, o jogador deve equipar a luva ZZZZ e estar sob o efeito de Nightmare. Depois, quebrar a lâmpada gerada em algum lugar do mapa e sobreviver ao ataque do pin. No caso, você vai ter que quebrar a lâmpada e usar a habilidade da luva ZZZZ. E você vai ter que fazer isso 5 vezes sem morrer 1 vez. Caso você morra 1 vez, vai ter que fazer tudo de novo as 5 vezes. Bem, finalmente chegamos ao final. Esse com certeza vai ser o vídeo mais importante do meu canal. Literalmente, 30 minutos de vídeo só falando de luvas do Slap Battles. Como dito, o Slap Battles tem muitas luvas mesmo. E eu acho que a minha galeria já encheu demais. Então vamos parar um pouquinho, já chegamos no limite. E bem, é isso. Vou dormir agora que é 1 hora da manhã e falou. Tchau. 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 Tchau.